Bem-vindos a mais um vídeo de instalação de portas Vamos fazer a troca de portal porta e vista aqui Não temos a porta, temos apenas o portal Vou cortar aqui, arrancar esse portal Ver o que consigo abrir na alcanaria aqui Sem comprometer o revestimento cerâmico Que não vai trocar, apesar de ele já estar riscado Mas não vai trocar Bora lá então Vamos lá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.